Está chegando uma revolução na forma como as pessoas usam serviços financeiros e cuidam das suas finanças pessoais e de suas empresas. É o Open Banking. Mas você sabe o que isso significa? Suponhamos que você tenha conta em um único banco. Atualmente, os outros bancos e instituições financeiras não têm acesso às suas informações. Não sabem que você paga suas contas em dia, que está financiando a sua casa ou que tem investimentos por lá, por exemplo. Com o Open Banking, você poderá compartilhar as suas informações financeiras ou de sua empresa com a instituição que quiser, por quanto tempo você determinar e sempre para algum motivo específico. Essa instituição pode ser um banco, uma cooperativa, uma financeira ou instituição de pagamento, desde que ela seja autorizada pelo Banco Central e participante do Open Banking. O Open Banking cria uma forma segura para que esse compartilhamento de informações aconteça de um jeito simples, ágil e preciso. Quando você decide compartilhar suas informações com uma instituição, ela passará a conhecer melhor seu perfil e necessidades. Você poderá, por exemplo, conseguir juros mais baixos no seu financiamento, mesmo em uma instituição em que você não tenha a conta contratada. Além disso, como as APIs das instituições falarão a mesma língua, no Open Banking poderão surgir soluções que possibilitam que você acesse todas as suas contas, independente da instituição, num único ambiente. E até mesmo comandar pagamentos ou receber ofertas de crédito, de forma fácil, ágil e segura. Na prática, seria como se você montasse o seu próprio banco, contratando os melhores serviços para você de cada instituição. Isso, claro, se você permitir que seus dados sejam compartilhados. A ideia do Open Banking é que os dados pessoais pertencem ao próprio consumidor. E, sempre que quiser, você pode revisar ou até mesmo cancelar o compartilhamento. O Open Banking é a simplificação da forma como controlamos nosso dinheiro, fator fundamental para a inclusão financeira. Isso tudo vai revolucionar profundamente a forma como as pessoas se relacionam com o universo financeiro. Mas esse é só o começo. Novas soluções e possibilidades surgirão graças ao Open Banking nos próximos meses e anos. Isso é Open Banking. Inscreva-se. Na퍼만. Ouça oeste da floresta. Você tem que ir no fim do mundo. E você tem que ir no final. O trabalho do mundo. E você tem que ir no fim. E você tem que ir no fim. Não, não.